Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular o Engenheiro Nuno Serra e o Engenheiro Augusto Ferreira. E gostava só de realçar dois temas que nos trouxeram. A questão da dinamização da organização da produção, que me parece de facto um ponto fulcral. A diferença abismal de 20% da organização da produção em Portugal, comparada com os 80 ou 90% de uma Bélgica, que é um país até mais pequeno do que nós, mostra que há trabalho a fazer nessa área. Até porque é exatamente numa maior profissionalização dos agricultores, e quando eu penso em profissionalização, penso nos agricultores com mais dificuldade em serem verdadeiramente profissionais na agricultura, os mais pequenos, os que têm maior dificuldade em abraçar as novas tecnologias, e por isso conceitos, por exemplo, como a própria agricultura familiar, encaixam perfeitamente numa dinamização e na profissionalização da organização da produção. E isto leva-nos à parca. A questão da parca é um pouco mais complexa, porque a parca tem tendência em ser uma espécie de um organismo regulador. E por isso o que é que eu me lembrei, ou o que é que eu lanço como desafio à Confagri, é que dinamize, por exemplo, junto à APED, uma verdadeira estratégia de valorização do produto nacional, para que haja cada vez mais consumo, não sei o que é que aconteceu aqui, mas pronto, para que haja consumo de produto nacional, protegendo o agricultor de pequena dimensão, porque tem que ser de mãos dadas com a grande distribuição, que é onde está a maioria do consumidor, para consumir o produto daquele agricultor que sozinho tem dificuldade em penetrar dentro das grandes organizações de distribuição. E isso, se for lançado um desafio consistente à própria APED, eu creio que será possível alcançar uma forma diferente de proteger o pequeno agricultor, porque tendencialmente as ajudas vão diminuir. E por isso tem que ser através da valorização do produto. Muito obrigado.